Fato que acompanho todos os dias, se quiser, aqui na Jamel Sicílio com a Avenida E. Os carros fazendo racha. É um negócio impressionante. Eles jogam roleta russa com a gente, fazendo o seguinte. Saem dos condomínios fechados com aqueles bólidos que são preparados realmente para correr e correr muito, com muita velocidade. E quando o sinal está quase fechando, eles passam de uma vez aqui. Muitos já se arrebentaram e arrebentaram inocentes que acreditavam que o sinal estava livre e que não ia acontecer isso. E eu pergunto até quando? Pode parecer uma frieza da minha parte, mas olho no olho. Que se ache então um lugar na comunidade para quem quer fazer racha, se arrebentar, arrebentar uns aos outros, capotar seus veículos sem atrapalhar ou matar quem não tem nada com isso e não gosta de fazer racha. Agora, não pode ser permitido continuar essa farra de carros turbinados fazendo racha na cidade. É assim que eu penso. As autoridades precisavam se ater a um lugar para que essa gente possa desopilar essa vontade de correr.